Tá tudo escuro, não enxergo nada, quanto mais eu te procuro eu não te vejo. O frio da noite, alta madrugada, ando a cidade atrás de um desejo. Rodo becos, bielas, palácios, favelas, tentando te encontrar. Fico alucinado, desesperado, não sei aonde vou chegar. Nem a luz oscilante, a lua minguante, consegue iluminar. Eu me sinto enganado, sozinho e culpado, por não conseguir te encontrar. Fiquei no meio de um blackout, levei um out, pra fugir sem sair do lugar. Blackout Fiquei no meio de um blackout, levei um out, pra fugir sem sair do lugar. Blackout Tá tudo escuro, não enxergo nada, quanto mais eu te procuro eu não te vejo. O frio da noite, alta madrugada, ando a cidade atrás de um dos dois. Rodo becos, bielas, palácios, favelas, te vejo em qualquer lugar. Fico alucinado, desesperado, por não conseguir te encontrar. Fiquei no meio de um blackout, levei um out, pra fugir sem sair do lugar. Blackout Fiquei no meio de um blackout, levei um out, pra fugir sem sair do lugar. Blackout Fiquei no meio de um blackout, levei um out, pra fugir sem sair do lugar. Blackout Fiquei no meio de um blackout, levei um out, pra fugir sem sair do lugar. Blackout Blackout Blackout